Música Alunos de Ciências Contábeis da USCIS Campus Barcelona realizaram um sábado de auxílio a quem necessita preencher a declaração do imposto de renda. Professor, coordenador, munícipes e os alunos falaram com a reportagem da TVSC. Hoje a gente está arrecadando dois quilos de alimento, em troca disso a gente está fazendo a declaração de imposto de renda, pessoa física simplificada e também dependendo, estamos tirando dúvidas dos contribuintes. O projeto surgiu na verdade dessa parte da dificuldade, então como nós somos alunos de contabilidade, para poder estar exercendo os nossos conhecimentos, claro que com a coordenação de um professor, a gente vai poder estar auxiliando e também trazendo esses alunos que têm algum tipo de dificuldade, podendo estar dando um treinamento, um suporte e também vai poder estar ajudando uma instituição, uma sua contrapartida. E para mim, estar tendo essa oportunidade, ainda mais estar sendo abraçada pela coordenação, mais apoios da diretoria, está sendo especial ainda mais para o meu currículo profissional quando sair daqui. Esse auxílio dos alunos, dos professores, fica melhor para preencher o imposto, o relatório do imposto de renda? Sim, com certeza, porque a gente tem muita dúvida e eles nos auxiliam e até mesmo no montante de documentação que tem que apresentar. Isso é muito importante e falta muito às vezes na informação para outros cursos também enfatizar esse tipo de informação que eu acho que é importante. Existem muitos detalhes na declaração que é super importante você ter um contador orientando. E a gente, nós estamos fazendo isso aqui, embora seja uma iniciativa dos alunos do curso, eu como professor do curso e estou aqui acompanhando todos os detalhes, todas as dúvidas, justamente para que não saia nada errado. Nós fazemos as palestras, então as palestras ajudam a entender como um todo e a gente acompanha todo o trabalho do aluno na supervisão para que tudo saia perfeito. Essa iniciativa dos alunos de ciências contábeis é super importante nesse sentido. A gente aqui aprende toda a questão teórica e esse é o momento de a gente colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. E a gente poder prestar esse serviço para a comunidade em geral, não só a comunidade interna, como a comunidade externa, é super importante para a gente poder mostrar para o aluno como que funciona a sua atividade na vida real. E eu acho que é um belo experimento e uma boa campanha para a gente poder até arrecadar uns alimentos que a gente vai fazer a doação para as instituições que a gente colabora e para o aluno também aprender a desenvolver as suas potencialidades. Reportagem Marco Savoy para o Boletim USKIS. USKIS